Só para lembrar, foram mil dias, gente, foram mil dias de abstinência e jejum de pessoas e de empresas que estavam gostando de ter o dinheiro de governo, o seu dinheiro, dos seus impostos, na Lei Rouanet, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica de empréstimos para grandes empresas e não para pequenos como agora, no BNDES, que era para favorecer, como havia naquele tempo e não há mais, na Petrobras, em que todo mundo metia a mão, depois as empreiteiras superfaturavam para pagar a propina. Então, passou a ter daquelas ajudas para empresas de informação, de comunicação social, para jornalistas também. Então, isso acabou. Acabou. E aí, foram mil dias de jejum e abstinência. A esses eu digo que, em geral, jejum e abstinência faz parte de uma purificação. A purificação do país. Esse país que é nosso. De Brasília, Alexandre Garcia.